MÚSICA Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo E dessa vez trazendo para vocês a continuação da nossa série de Final Fantasy XV Mas então galera vamos continuar aqui a história E depois a história né, que a gente vai continuar na realidade O... Não é história É a side mission, a side story Vamos roubar isso aqui primeiro, super mentira O Dave, sim, vamos entregar o envelope a Dave Sim, vamos entregar o envelope a Dave Hum, eu tenho que reunir outra Aquele cartão, você tem que reunir algo? Você tem que se interessar? É um tag dogg tag Um... Mas é claro... Corvo Obtenho informações sobre a área E aí, Ignis É um tag dogg tag, né? É um tag dogg tag Se você achar, eu gostaria de fazer isso Mas... É claro... Bem, vamos entrar aqui no restaurante Bem, vamos entrar aqui no prowl Que é o nome do restaurante Hum... Ok, vamos ver... Nós temos informações Comer... O caçar Vamos pegar informações primeiro O que eu gostaria... O que eu gostaria... Ah... O que eu gostaria de fazer isso For marcado em seu mapa Ok Procure pela plaqueta de identificação Antes disso, eu quero ver... Caçar Informantes oferecem caçadas em troca de deals E outras gratificações Mate os alvos e então informe o seu sucesso Para resgatar sua recompensa Complete caçadas para obter estrelas E aumentar seu rank de caçador Aumentando seu rank Você poderá se juntar a mais caçadas... A caçadas mais desafiadoras Interessante Ok Nível recomendado Muito alto, velho Ah... Travessa das minas Habitat de subida de Kailag Durante a noite Bem, eu não vou pegar nenhuma dessas no momento Eu quero ir recolher a tag Provavelmente vai ter uma luta lá Magitec Quem sabe a gente consegue se tornar um um dia, né? Ele fica pra lá, na verdade Bem, vai dar pra enfrentar aqueles bichos ali de novo Então, o Orph Então, anyway, vamos lá Eu quero ver como é que funciona essas sidequests Parece que é bem tranquilo É só mesmo um caminho que você faz Entre a missão principal mesmo Não sei se a gente tem alguma coisa que mude a história Ou algo do tipo nesse jogo Mas se tiver vai ser bem da hora Na verdade, eles ficam aqui, não ficam? Acho que eles sumiram Ou eles ficam mais pro canto Eu não sei Anyway Bem, cara Tava bem aqui do lado A plaqueta Não sei como ninguém veio pegar antes Mas, anyway Opa Eu bati sem querer O que é? O que eu não vi Eita, ferro Aquela merda gigante Eu já obtido, não obtido? Eu obtido Deixa eu vir ver aquele bicho que tava aqui Ou será que ele Era só um script É, ele tava Olha ele lá na puta que pariu já Ok, ele vai tá atacando o local Certeza Certeza Até a gente vai lutar contra ele Nós e o Dave Provavelmente Talvez quem mais estiver no local Ok A retaliação do local O rei. Seja com o rei. Seja com o rei. Seja com o rei. Seja com o rei. Ok, vamos pegar aqui a espada de duas mãos. E vamos botar... Opa. Ok, vamos dar um tempo. Mata esse. Ok, acabou todos. Ok, a técnica foi um pouco melhor dessa vez. Não sei porquê, mas anyway. Temos alguma coisa aqui. A plaqueta de identificação. Ah, atendi. Plaqueta de identificação. Quebrada. Ok. Bem da hora. Então será que vão ter várias conforme o jogo vai passando? Interessante mesmo. Já está anoitecendo e tudo mais. O sol já encerrou o dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos achar algum lugar para ficar. Provavelmente lá. Mas anyway. Eu gostaria de enfrentar esses demônios da noite. Receba novas missões no lugar marcados com o mapa. Vamos lá. Aqui com ele. Você tem que encontrar. Obrigado. 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 E aí. Se você for pegar o jogo. 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 de XP, tá ligado? Super poção X10, ok parece que vale muito a pena fazer história, bem, antes eu quero dar uma olhada no mapa que é, ah, cadê? Retornaram o ponto de descanso, chamaram o carro, blocaram o carro ícones, ícones ah, abrigo evento, bloqueio, ou seja pra cá a gente não pode ir aqui, que é onde a gente tinha já respawnou os negócios local de estacionamento aqui é o negócio lá da mina aqui é a cidade então, o evento é hum ok, tesouro temos um tesouro aqui interessante cadê o negócio lá de Galahad lá, que ele tinha falado de Galahad's Teps a gente acha eles por aqui por aqui hum interessante mas eu acho que eu não vou fazer nada vamos tentar então só subir de nível falar aqui com o velho pra dormir um cliente descansa em abrigos e postos avançados para computar XP e subir de nível alojamentos em postos avançados e cidades custam dinheiro mas oferecem bônus de XP acampar em abrigos é de graça e as refeições do acampamento oferecem aumento de status hotéis e pousadas custam uma quantidade considerável de gios mas oferecem mais bônus de XP tem eleição mais econômicos mas oferecem menos bônus de XP motel hum vamos eu não sei o que vou fazer com o dinheiro mesmo ok né pronto ficou todo animadão hum ok tempo decorrido zero dias área de descans de long way wheat ok vamos ver quanta XP a gente pega XP 1.5 nível 5 nível 6 ui é quase nível 7 já é tão tá ligado caralho PA 60 iniciante em fotografia aumento de nível de habilidade adiciona o filtro viagem viagem hum ó o maluco todo cachorrão mensagem os malucos fazendo pose o Dave o maluco no coisinha da hora ó agora tem 11 olha que da hora aí sim mas de boas vamos continuar aqui de boas caralho tá acesse para aprender novos aptidões ó e aí irmão é não é aqui ascensão que agora com 60 pontos de PA né não sei o que é pontos e o que golpe técnico deixa eu ver técnica rápida acelera barra de técnica hum brutalidade gladio caralho ciclone ignis o ignis o ignis todas as vezes daqui aqui é o pronto pronto blá 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 recuperação e magia vamos ver recuperação aumento de recuperação aumente a defesa dos aliados ao resgatá-los de um estado de perigo deixa eu ver aqui recupera pv ao máximo ao ajudar um aliado a sair de apuros recupera um pouco de pv com um bom kit de primeiros socorros quando pv estiverem baixos e recupera pv com um kit de primeiros socorros completo quando pv estiverem baixos primeiros socorros mais mais primeiros socorros mais mais restaura uma quantidade moderada de pv quando pv estiverem baixos e aqui recupera pv com um kit de primeiros socorros caralho todos são iguais é anyway vamos ver aqui vamos ver força mágica força mágica tripla recebe dois feitiços feitiços essens durante a criação os efeitos de habilidades semelhantes não se acumulam aumenta o poder em 100 durante a criação de feitiços os feitiços de habilidades semelhantes não se acumulam caralho parece que magia é OP pra caralho nesse jogo aumenta a magia de cada membro da equipe pelo triplo do número de níveis ganho os efeitos de aptidão parecidas não são acumulativos aumenta a taxa de absorção de energia de armas que absorvem elementos absorve muito mais energia de depósitos elementais aumenta a quantidade de energia elemental que pode ser absorvida hum vamos ver exploração atributos parece ser bom na verdade não tem como vamos pegar um pouco de combate deslocação aérea guarda perfeita cara eu vou comprar guarda perfeita só porque foda só porque eu posso esse daqui reduz o custo de PM ao se esquivar aumenta o dano de translocação ofensiva acho que esse daqui vai ser bom iniciar a luta eu acho que eu vou deixar por isso por enquanto vamos ir ao regalha automático não automático não quero manual ah não posso olha que merda como vai ter que ser automático mesmo príncipe mensageiro pronto sim nós estamos seleno irmão então agora só vamos caramba que se parou viado só vai ok vamos lá então bem de boassa oi ah que se parou então oi não oi ter e lá oi 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 Ok, parece que tem um tesouro aqui. Como é que ele te tira? Ok, aceito. É, quando eu vi eu parei na hora, tá ligado? Eu achei que o carro ia dar ré, mas não, ele só estacionou o carro na beirada da estrada e boa. Mas anyway, era só pra pegar isso mesmo. Continuar. Sim. Vá para a casa de Gaudin. Ok. Não, para o cais de Gaudin. Nossa, casa com leitura perfeita, não, velho? Eu falo que eu bugo mais com português que com inglês, velho? Do que com inglês? Ô, 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 meu irmão! Você tá... Nossa, calma, eu quero fazer isso. Ele caísse. Ah, eu queria que ele caísse, velho. Pô, paca do caralho, eu comecendo no carro, filho da puta. As ideias de hiricolo, maluco, tá ligado? Nossa, o lugar tá longe ainda, hein, viado? Ou não, tá indo bem rápido até. Ok. Ainda vai sobrar meio tanque pra mais ainda quando a gente chegar, então, anyway. Você pode fazer uma viagem rápida, qualquer pé já quiser. Uau, que da hora, velho. Caralho, que da hora. É? 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 Eu me lembro bastante do comecinho do Final Fantasy X. Estacionar. Assim eu vou poder dar fast travel pra cá. Embarque na balsa. Caralho, a gente vai ter que pegar uma balsa. É? 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 É, custar 10 dias. Não é muito mais. Eu não preciso disso agora. Pô, mano. Toma. É? 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 Não é? 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 A gente vai usar o Luna Freina. Será que é bonito. A gente vai fazer uma tinta de dressa em português, mas é uma grande empresa em português. Então, a gente vai ficar muito bem. A gente vai comer, mas... Você vai se despejar e despejar. É uma preocupação. A gente vai ficar com o albador. A gente vai ficar com o albador. A gente vai comer um albador. O que que é isso aqui? Ah, loja! Ah, é uma loja! Ok. Eu acho que eu vou comprar aqui duas poções. Obrigado. Eu tenho 10 super poção e 7 poção, eu não preciso de mais do que isso. Eu só comprei só pra, né, garantir. Ok. Então, vamos continuar aqui, né? Pô, velho, sério. Parece um mapa muito bom pra se passar um tempo explorando. Os malucos brincando na... Ai, cara, para de soltar a porra! Os malucos brincando na água, Eu roubando as coisas que eu encontro pelo caminho. Ótimo lugar pra se ver. Ah, só deixa eu ver uma coisinha aqui. Onde que fica... É aqui, será? Porque... Não, eu tenho que pegar uma bar... Do Sky... Deve ser aqui mesmo. Ah, tinha uma missão alívia! Nossa! Longe pra caralho, cuzão! Nossa! Deve ter prestado mais atenção, velho! Nossa! Mãe do céu! Agora eu tô muito longe! Nem vou voltar, velho! Pego mais pra frente da história. Se não der pra pegar, eu... Caguei! Paciência! Bem, vamos lá! Bem, vamos lá! É que tá cara... É uma coisa estranha... É? Você chegou a ir para o avião? É... Mas... Não, não é... Você... Não é? É uma coisa que eu quero esperar... Eu acho que vamos embora... É... É uma coisa que você quer fazer... Suspeito Muito suspeito Nossa o Noxus cagou inteiro Tá ligado Uma família comendo Aqui nós temos um pouco mais de comida Temos comida, um lugar para dormir Mas eu não quero dormir agora não Vamos Talvez esteja Funcionando tudo pela manhã É talvez É não era por aqui né É não era por aqui Ah mas deu para roubar isso aqui Moeda de ascensão Da oráculo Ok Tem mais alguma coisa para roubar aqui Tem? Não para ver Espade Gaudin Relaxe seu corpo Abra sua mente E desperte sua alma Para um novo eu Para as damas E para os cavalheiros Interessante Olha que da hora Bora dar um pulão lá embaixo Bora nadando Eu confio nos mal Talvez tudo esteja funcionando pela manhã Verificar Horário da balsa Fora de serviço Concluída Nossa Olha esse mar Velho Que bonito Agora sim Veio a resolução Obrigado Mas sério O cara está muito bonito Olha isso É um peixe Aquilo ali Posso pescar Não cai Será? É não Posso cair? Não Ok Anyway Então tá O que a gente tem que fazer Eu sou de Eu sou de Ah, vamos ver o que ele tem pra falar Vai que é uma missãozinha da hora Eu não gostei muito dele, mas anyway Ah, conseguiu 80 XP Mapa? Ok Ele marcou, será? Ok Um acordo entre cavalheiros É, muito cavalheiro ele É, acontece Ah, anyway, foda-se Vamos ficar escutando isso Oh, temos uma missão aqui Nessa estradinha Vamos ver Uma missão com um gato Ok, vamos ver Noctis pode pescar Ok, felino faminto Pesque um peixe Tá, vamos ver aonde que fica ao certo Esse lugar de pesca É, não parece que é aqui Não sei, vamos dar uma olhada Vá para o depósito de minério Mas assim, acredito que Não sei, onde será que dá pra Dar uma boa pescada Aqui por perto Ah, ali do outro lado não é Ali não é Hum, bem Depois eu dou uma olhada Depois eu dou uma olhada nisso Vá, anyway A gente vai ter que subir ali Agora Deixa eu dar uma olhada Onde é que fica no mapa É É bem Lá em cima Ah, tem um acampamentozinho ali Dá até pra curtir um pouco E a missão é ali Do Dino Hum, ok Bem, anyway Ah, eu vou tá parando o vídeo por aqui Então, galera Então se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pode ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar melhorando Para os próximos E se inscreva no canal, galera Pra dar aquela força pra mim E estarei recebendo as atualizações Na sua timeline do YouTube Mas é isso aí, então, galera Valeu, falou Fui